Salve rapa, melhor conteúdo de funk você só encontra aqui no canal do MCBECD, certo? Se inscreve aí, dá um gostei e é nóis. Então é o seguinte, aí, o MCCD vai fazer um clipe que vai ficar louco que nem pá, tá ligado? Tira uma hora aí. Você vai errar, você vai errar agora. Vai ficar no ar, eu vou perder. Duvido, dovinho aí, né? Vou pro baile sim, a hoje eu vou madrugar. Vou pra esquecer um pouco dos problemas, tipo o que esqueci. Eu vou fingir nem lembrar da lorinha, da negona e da morena. O que hoje eu quero encontrar com aquela branca que minha Kumat me apresentou lá na rua de trás. Vou pra ter um rádio por pézão, dizer pra ele me encontrar lá na beira do rio. O que hoje tem? Vou fazer assim. Hoje eu vou extravasar. Vou na praia, vou no shopping, no cinema. Se tiver lei seca, eu nem vou esquentar. Tô habilitado, documento tá no esquema. Só não sei qual hotel que eu vou, qual hotel que eu vou. Deixa eu ver aqui. Joy, amarelinho, mais flauinho ou xaxaxá. No mirante de patrão, roubando a cena. O que ela quiser, também quero nós quitar. O esquinha de bucha andou, não tem problema. O papai voltou. Separei daquela que adorava brigar. Tô de volta, tranquilo, não vida serena. Aro 21, meu fúdio só quer brilhar. Tô de volta, comandando o sistema. General voltou. Me envolvi com as drogas, me atrasei, mas tô recuperado. Meu braço, minha patente. General, relógio não é só tênis bolado. Só mando de beco, de ré, de cor aos nites. E também de local. General demorou, mas voltou e abalou. Chegou e apavorou. Vou mandar um casuque pra tu.